Tem sete processos 48.500, 7.238, 2010, 3.1. Alteração do contrato de uso do sistema de transmissão, custo número 74 de 2002, para redução dos montantes de uso do sistema de transmissão, MUSTs, contratados pela empresa CEMIG Distribuição S.A., em função da reclassificação do âmbito do acesso do consumidor RIMA Industrial S.A. para a rede básica. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Por meio do despacho 4.909, 2011, a diretoria da ANEL deferiu o pleito da RIMA Industrial S.A. de reclassificação do âmbito do acesso de sua unidade consumidora à rede básica. Em 26 de dezembro de 2011, CEMIG Distribuição S.A. e o ONS celebraram o termo aditivo número 18 ao contrato de uso do sistema de transmissão, 74 de dezembro de 2012, com a montante de uso do MUSTs no ponto de conexão em 138 KV, da subestação Montes Claros 2, conforme o discriminado a seguir. Aí está, então, a discriminação do contrato original. A tabela. Em 27 de janeiro de 2012, a CEMIG D solicitou à ANEL a redução do MUSTs contratado no ponto de conexão em 138 KV, DSE, Montes Claros 2, bem como do MUST total, a partir do mês de fevereiro de 2012, conforme apresentado a seguir. Então, a segunda tabela aí mostra o que é a pretensão da CEMIG em termos da descontratação. Em 1º de fevereiro de 2012, a RIMA e o ONS celebraram o CUST nº 4, 2012, com os seguintes montantes do ponto de conexão em 138 KV da mencionada subestação. Então, aí a tabela mostra qual foi o nível de contratação da RIMA com o ONS. A superintendência de regulação do serviço de transmissão, a CRT, examinou o pleito da CEMIG D e, por meio de nota técnica, concluiu que a redução não onerosa do MUST no ponto de conexão DSE, Montes Claros 2, em 138 KV, bem como o MUST total contratado, pode ocorrer em valores de até 1,4 MW no horário de ponta e de até 46 MW no horário fora de ponta, a partir do mês de fevereiro de 2012, em função do despacho 4.909, 2.011. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de questão eminentemente técnica, de modo que a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Então, conforme relatado, a decisão da ANEL, constante do despacho 4.909, culminou na descontratação do MUST da RIMA junto à CEMIG D, fato que demandou uma rediscussão sobre o MUST contratado pela distribuidora no ponto de acesso à rede básica. Verifica-se dos autos que o custe entre a CEMIG D e RIMA foi encerrado, mediante termos de resilição contratual firmada em 20 de janeiro de 2012, e que a RIMA e o ONS celebraram, em 1º de fevereiro de 2012, o custe em caráter permanente, com montante de 1,4 MW no horário de ponta e 46 MW no horário fora de ponta. CEMIG D informou que, devido à modulação da carga, a redução da contratação no ponto de conexão, já mencionado, foi de 14 MW no horário de ponta e 1,4 MW no horário fora de ponta, sendo estes os valores solicitados para a redução do MUST. No entanto, a conclusão da SRT, com a qual compartilho, é de que a redução do MUST pode ocorrer até o limite do MUST descontratado pela RIMA com a distribuidora, ou seja, 1,4 MW no horário de ponta e 46 MW no horário fora de ponta, pois o MUST é a máxima carga demandada da distribuidora nos horários de contratação. Passo ao dispositivo, então, do exposto e com base no documento constante do processo, voto por autorizar a SEMIG Distribuição SA e ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, de acordo com o despacho 4.909, de 20 de dezembro de 2011, o aditamento do contato de uso do sistema de transmissão no MUST 74, de 2002, de forma não onerosa, considerando a redução de montante de uso do sistema de transmissão em valores de até 1,4 MW no horário de ponta e de 46 MW no horário fora de ponta, a partir do mês de fevereiro de 2012. Eu voto em discussão e em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu autorizar a SEMIG Distribuição e ONS a aditarem o custo 74 de 2002. Próximo item. Obrigado. . Obrigado.